Fala galera do compartilho e aí tudo bem com vocês e aí então gostaram dos vídeos anteriores da nossa trajetória até aqui agora é o seguinte galera a gente tá indo agora para o level 2 do stream battle como vocês estão vendo aí né e vamos dar continuidade essa missão que parece que não tem fina já tem um bom tempo que a gente joga esse resident evil 2 e quanto mais a gente explora mais coisas aparece e vocês viram no jogo no último vídeo que não consegui desbloquear o último personagem e eu não sei se tem que jogar com a ainda de novo né porque o tempo da ainda foi um dos bem mais demorados que foi no total de duas horas de vídeo e para mim não arriscar né e jogar em tempo curto e não desgrava o personagem eu vou participar ou partir logo para o level 2 aí se caso não desbloquear a gente volta e passa com ela ok então vamos ver aqui desde agora aí galera vai deixando o like aí ok a pessoal que curtiu aí os nossos cortes que eu tô vendo aí que tá tendo muito resultado nos cortes de vídeo já agradeço desde agora ok e fortalece a gente aí galera no canal compartilhando curtindo o canal sendo nossos inscritos aí galera pode comentar falar lá nem lá nem tudo a gente sabe quando já falei aqui eu não tô para mostrar o jogo com a a zerar o jogo em tanto tempo é o especialista no jogo não aqui a gente joga uma boa gente vai redescobrindo também tem coisas que eu não cheguei a fazer quando jogava normal né e que hoje eu tô descobrindo então a galera que tiver aí alguma sugestão e tiver coisas que a gente deixou passar no resident pode mandar para gente aí pode comentar entendeu e a gente tá se esforçando aí para sempre trazer conteúdo para vocês ok e agradecer os novos inscritos aí né que estão acreditando no nosso trabalho e que nos fortaleça ainda mais ok vamos lá então como esse é o level 2 né e parece que não muda muita coisa e referente a ao personagem então eu vou vou fazer o contrário do level 1 no level 1 eu comecei com a clare né então eu vou começar primeiro com o leon dessa vez e vamos ver como é né vamos bora lá e não sei se as missões são as mesmas e só aumenta a dificuldade galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza vocês perceberam também que teve umas cenas no vídeo é a galera que assistiu nossos vídeos aí e teve umas fases bugada né no jogo que foi até engraçado que eu tava jogando o jogo já era bem tarde já mais ou menos umas duas horas da manhã aí quando foi para descer a escada o jogo não desceu a escada e quando foi para abrir a porta também não abriu a porta foi muito engraçado assim tipo parecia coisa de terror caramba o que que tá acontecendo no jogo né mas ainda bem que foi só um bug do jogo mesmo e a gente conseguiu é finalizar né o o level 1 sem os bugs sem os bugs né então na próxima vez quando for se for preciso jogar com a ele de novo já sei que é aquela escada e aquela porta não podem ser aberta ou não né gente pode tentar abrir e vai que funciona né vai que só fui no level 1 bom galera que eu percebi aqui que começou no mesmo lugar né como sempre começa o kit como mostrou né o kit para começar deixar essa origem bom aqui e vamos lá primeiro aqui pegar munição né se eu não me engano não sei se é a mesma coisa vamos ver vamos entrar aqui e aí o papo a galera que já me já me avistou nossa galera recheada aí ó Opa! Calma ali ó! Ih, acabou nisso! Vou colocar alguma galerinha no chão aqui, né? Acho que já foi todo mundo, né? Vamos ver aqui Nada aqui Olha só Vamos pegar munição É, só tem isso pelo jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi, aqui tem as aranhas também Eu tinha até esquecido das aranhas Eita, vai, 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 vai Engraçado que elas ainda atrás da gente Vai, pega logo esse negócio e vamos embora Só tem isso aí mesmo, vamos embora Vamo, vamo nessa, né? Vamo, vamo nessa, né? Vamo Vamo naquela E aí, eita, foi errando Pelo jeito parece que tem mais zumbi né Lá no, na, jogando com a Eida lá, cara a gente teve muita pegadinha, muita, muita pegadinha mesmo E difícil, nunca vi igual Opa, agora tem dois, só era um, agora tem dois Acho que não precisava voltar aqui né, então vamos embora Assim, tão rápido Eita galera, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Eita, meu Deus, eita linha agora se enrolou Calma, calma Eita, nossa O que é que pegou nele? Ah, fala sério, cara. Tem a sensação de que eu vou encarar algo grande aqui, hein? Sai! Meu Deus, é hora de... Ai, as aranhinhas, as aranhinhas, as aranhinhas. Putz, 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 putz. Bora, Linho, bora, Linho, bora, Linho. Isso. Tô no telas. Não é dela, não. Ah, é dessa daqui, né? Ah, tá. E aí, me enrolei. Volta, 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 volta. Pois eu, volta aí. Pois eu, volta, volta, volta. Tem cachorro aqui. Tem um zumbi que ficou invisível. Não, 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 não. Ah, tá bom. Vida que segue. De primeiro eu já morri. Ai, vamos lá. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Não, 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 não. Não dá nem pra pular essa porta aqui. Pulei, 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 pulei. Ah, pulei, pulei, pulei. Vamos lá, agora. Já? Ah, não é por aqui mesmo, né? Falta, não tem pra pular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que agora vai ter alguma coisa aqui que mudou. Amém? E mamãe? Eeeef! eu consigo do mazo Ah, é possível. É, pois. Não comecei bem não, mas vamos lá. Ah, essa cara é miúda, muita agonia. Vai, 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 pega aí, coisa. Vambora, vambora, vambora. Ih, tem outro ali, ó. Cara... O criador desse jogo gostava de aranha. Putz grilo, ó. Meu Deus do céu. Ê, fiquei preso. Fiquei preso. Fiquei preso à água. Fiquei preso ao aranhame. Fiquei preso ao lugar deker farmers em uma vez. Tinho ben, vítimo. Vambora, vambora driving vãs indivícate. No meuas exatamente. E aí Vamos enrolar aqui não, o que que é? Perdi um monte. Vamos ouvir só um atirando. Vamos lá. 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 Aqui essas plantas rogam. É melhor que nada, né? . . . . . . O que é isso? são muito rápida e agora eu preciso de poção, que legal deixa eu trocar de arma o que é mais leve não tem nem coisa aqui, vai ter só lá no reator seja o que Deus quiser, um alien, um alien ele já está se arrastando aqui, já está nas últimas e eu sem muita coisa, o ré para cima sai, 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 sai da frente, sai da frente foi sério isso? como assim? pronto, já, 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 vai, 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 vai ai, pronto ai, ai eu vou encontrar a erva aqui, ó ah, não, você está de brincadeira ah, não você está sério isso, cara vamos morrer de novo caramba vamos lá, espera aí está derrubando ele aqui, sim só tem esse não tem nada, tem um BN muito ó ó ó ó ó ó ó ó ó ai ai galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza não cara como é que tinha uma planta aí dentro de novo meu deus do céu cara e lá vamos nós e aí 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vixi, não tem munição. De brincadeira comigo. De brincadeira comigo, colega. Sai! Sai! Eu só tinha uma. Eita, começou a ficar pelando. Eita, começou a ficar pelando. Eita, começou a ficar pelando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, será que eu guardo? Vou guardar. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Bom, como é que eu fui bem, né? Só vou fazer aquele save maroto, né? Porque vocês viram que na raça não tá indo muito bem não Ah, o que é o cara aí? Vamos lá, vamos lá, cai, cai, cai É muita gente Mais um Mais um? Ei, Goiás! Acabou! O que tem? Vambora! Filha da mãe! Legal, errei o tiro! Nossa, perfeito! Perfeito! Levanta! Joga! Agora eu to armado! Eu vou com essa daqui! Não posso errar! Quatro tiros certeiro! É! Não posso errar! Eu acabei errando! Não posso errar! Vou fazer mais um! E aí? Isso aí mesmo! Vamos embora! Tira nele! Primeiro ali! Nossa! Se for na aranha! Não vou aqui pegar munição! Seja rápido! E aí? Vou pegar munição! Deixar ele rodado aí! Ei! Já sentiu! Cadê Linho? Cadê Linho? Cadê Linho? Cadê Linho? Ganou! A gente, não vai! O que aconteceu? Que doido! Pouco! Tendo! Ae, tem outra! Há tudo! Fugou! Fugou! Pc rápido! Pc rápido! Mas eu não encontrei a... E isso não é bom, né? A caixa da arma... Não tem como equipar, mas... Eita, agora os cachorros... Uma coisa errada... Não, não, não! Achei que ele tava morto! Me enganou o cachorro! Não, não tá certo! Não mudou mesmo! É, tá certo! De novo no Dungeon! Calma! Quase! Devagarzinho! Vamos pra cá primeiro! Andando devagarzinho! Vamos pra cá devagarzinho! Tentar ver se acha alguma coisa ali... Tentar ver se acha alguma coisa ali... Tem um se arrastando ali, né? Foi uma boa escolha! Tem um tờ... Tem um tờ... Tem um tờ... E aí... Tem um tờ... O que é ela mesmo? Tem outro? NÃO! Meu Deus do céu, cara! Você é louco, cachoeiro. Tá muito apelão esse residente, ó. Muito mesmo. Agora o negócio ficou sério. É isso. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Só cabecinha. Só cabecinha. Agora não brinca não, brinca não! Ei, o que eu estou fazendo? Fiquei parado! Tá bom, né? Ah, é sortudo! Caramba! Caramba! Vai cá! Vai! Ele tá passando agora sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Só um, só um 5, só um 5, ah, menos mal, não era 2. Vamos embora. Opa, chicoteado ali. Não tem mais nada nele também, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E aí Eita, calma... Essa aqui é um pouco de precaução, né? Vou fazer um save daqui. Eee, Goiás! Eita! Virou moda para o baú agora. Tinha esquecido das ervas... Tinha esquecido delas! Tá uma cara sua mão, ó. Eu tô aqui mesmo. E é isso aí galera Conseguimos concluir aí O level 2 do Ranger Com o Leon E até o próximo vídeo Espero que não seja tão difícil quanto esse Porque esse Foi sequência E esse foi difícil Agora tem poucas munições Os zumbis estão mais apelão Mas até o próximo vídeo Ok? Falou! E aí